O presidente francês, Nicolas Sarkozy, deve estar feliz com a chegada de 2011. Afinal, 2010 foi um ano marcado por escândalos políticos em seu gabinete, manifestações contra a reforma da Previdência e indignação internacional sobre seu programa para expulsar ciganos do país. Agora, Sarkozy tem pouco mais de um ano pela frente antes das eleições presidenciais de 2012, nas quais pretende concorrer à reeleição. Vou cumprir meu dever, escutar e dialogar, e tomar decisões importantes na hora certa, sempre priorizando a verdade e a justiça. Vou executar minha função sempre respeitando nossos princípios republicanos. Em um comunicado de fim de ano, o presidente afirmou que medidas impopulares vão estimular um crescimento necessário do país. Sarkozy está tentando transmitir a imagem de líder forte, preparado para fazer o que é melhor para a França ao invés do que é popular. Mas críticos garantem que esse discurso não convence. Nós respeitamos o povo francês. Em 2010, eles enviaram uma mensagem ao presidente, mas foram ouvidos? Não. Os franceses não queriam a reforma da Previdência, mas ela foi aprovada. Está claro que o presidente ignora as mensagens e os desejos dos franceses. Com 30% de aprovação popular, Sarkozy precisa virar o jogo se pretende se reeleger em 2012. E caso fracasse, as consequências poderão ser devastadoras. A oposição tradicional entre os partidos de esquerda está dividida e sem foco, abrindo caminho para possíveis candidatos. Políticos de extrema-direita já especulam que 2011 será um ano promissor. Políticos de extrema-direita já especulam que 2011 será um ano promissor.